Música Bom dia! Começando mais uma edição do nosso programa da comunidade Atenção municípios do interior, são 33 Um ótimo dia para todos vocês que estão aí do outro lado Região Metropolitana, Rio Preto da Égua, Presidente Figueiredo, Careiro, Manacapuru, Iranduba Careiro Castanho, todo mundo que recebe o sinal da TV em Tempo Está tudo bem aí, gente? Estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade Bom dia, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste Um ótimo dia para todos vocês que a partir de agora ficarão 1h40min com a gente Vendo as novidades, vendo as notícias e principalmente participando do nosso programa Para isso é só ligar 3307-39-51 e 3307-39-52 Nosso WhatsApp também está esperando por você, viu? O WhatsApp está ok, diretor? Diretor, ela está lhe brigando 995-379-59 É o nosso WhatsApp Para você mandar sua foto, mandar seu vídeo Mandar seu contato que a gente está aqui esperando por você Fica ligado, viu? Você que está aí do outro lado, não se esqueça que hoje a gente tem agora premiado A Geane, lá da Três Elefantes, está se arrumando Para daqui a pouco mostrar Posso ir rapidinho? Vem cá, vem cá, vem cá Olha só isso É uma enxurrada de cílio, viu, minha gente? Só para você que está aí do outro lado ficar sabendo o que você encontra lá na Três Elefantes Olha só Esse aqui é o kit para o pessoal de casa Pessoal que está aí em casa acompanhando Dá para pegar aqui, Natal? Posso pegar? Eu não vou mexer porque a da Geane arrumou tudo com tanto carinho Se eu mexer aqui eu estrago tudo Esse aqui é o kit para o pessoal de casa Tem cílio aqui também Tem uma colônia, tem batom de latica Olha aqui, olha Adoro Esse aqui é o que eu estou hoje, viu? Esse aqui que tem do outro lado, olha aqui, ó Vê se dá para mostrar aí Esse aqui é o que eu estou hoje Não que eu usei o seu, tá? Eu tenho um Eu usei o meu Não usei o seu, usei o meu Esse aqui eu também tenho Fica lindo Esse aqui também fica lindo, tá? E é para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, viu? Olha só que lindo esse batom Lindo Então você que está aí do outro lado acompanhando vai ligar para a gente 3307-3950 E quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer importadora 3 elefantes Um novo conceito em maquiagem A Geane está aqui no nosso estúdio Está terminando de ficar linda lá com A lista está ali, ó Vai só botar o microfone para entrar e falar um pouquinho mais da 3 elefantes Que também aceita e comenta para o interior do estado Então você que está aí no interior do estado Quer vender maquiagem Nada de dizer que está longe, que não está A Geane dá um jeito de mandar para você tudo o que há de melhor lá na 3 elefantes Maquiagens da Vult, você está vendo aí Maybelline, latica, os batons latica Cílios dos mais diversos modelos Nas mais diversas texturas e quantidades também Tudo isso você encontra na 3 elefantes Lá da Guilherme Moreira, número 118 no centro da cidade Você está vendo aí no rodapé o telefone para você participar do Agora Premiado Que é o 3307-3950 Mas lá em cima você vê os telefones da 3 elefantes Daqui a pouco a Geane vai entrar aqui para poder conversar com a gente Sobre o nosso Agora Premiado de hoje Enquanto isso, a gente traz para você que está aí do outro lado Os destaques do nosso programa da comunidade Está ligado comigo? Está ligado comigo aí? Está ligado com o programa? Então continua ligado que você vai ver hoje no nosso Agora Corpo de Homem é encontrado com mãos e pés amarrados Na Avenida dos Oitins, no Armando Mendes, zona leste da cidade A gente vê mais um caso de acerto de contas Porque ninguém morre desse jeito se não está envolvido com algum tipo de crime grave Ninguém morre desse jeito se não estiver envolvido aí com acerto de contas Ou tudo isso E a gente está vendo aí mais essa situação Para você que está acompanhando o programa da comunidade A gente vai trazer para você também notícias do Santo e Telvina Zona Norte da capital, uma mulher tenta fugir e é morta a facadas Foi lá na Zona Norte, é destaque de polícia que a gente também vai trazer hoje aqui no nosso programa A gente vai trazer para você também que a polícia prende mais um suspeito De envolvimento na morte do soldado Paulo Portilho, assassinado em maio deste ano Você se lembra desse caso? Ele foi a uma comunidade ver um terreno Ele estava com uma camisa da polícia, ele não estava de farda propriamente Mas ele estava com uma camisa da corporação Ele foi pego, foi torturado, foi morto e foi enterrado na comunidade A mulher dele chegou a divulgar um áudio pedindo socorro E pedindo que ele fosse resgatado da comunidade Mas infelizmente, quando as investigações chegaram ao local Ele já estava morto e já tinha sido enterrado lá Esses são os envolvidos na morte do sargento, do policial Paulo Portilho E a polícia ainda buscava mais um, que é o que a gente vai trazer hoje para você A gente também vai trazer notícias da Zona Sul da cidade Jovem é baleado na Betânia, zona sul da capital Ele estava foragido há dois meses do centro socioeducativo da Guimar Feitosa Infelizmente, a gente vê mais um jovem envolvido na criminalidade Mais um menor de idade envolvido no ruim, envolvido no mal, envolvido no perverso E a gente vai trazer destaque para você, que está aí do outro lado A gente também vai trazer notícias da eleição suplementar Que acontece no dia 27 de agosto No interior, os preparativos para o segundo turno também já começam E a gente vai trazer informações para você, que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Tudo isso e muito mais Notícias da capital e do interior Você acompanha agora no programa da comunidade, que já começou 11 horas e 4 minutos, você pode ligar e participar, fazer a sua denúncia 3307-3951 e 3307-3952 Nosso WhatsApp também está conectado com você, que está do outro lado 991537959 Manda sua foto, manda seu vídeo, sabe aquele vídeo, aquele problema Aquela reclamação que você tem para trazer lá da sua comunidade Faz o vídeo e manda para o nosso WhatsApp A maioria das denúncias que a gente recebe aqui no nosso programa Principalmente denúncias de comunidade, onde o Bruno Fonseca vai lá Conversar com o morador, ver qual é o problema de infraestrutura A gente recebe pelo nosso WhatsApp Então o WhatsApp é aquela linha direta que a gente tem com você, que está aí do outro lado Então fica ligado que a gente vai trazer informações para você daqui a pouquinho, viu? 11 horas e 5 minutos Vamos trazer informações sobre o soldado da polícia militar Paulo Portilho A gente trouxe para você, que está aí do outro lado, várias prisões Pelo menos 15 homens participaram do assassinato dele Em maio, em uma área de invasão No Nova Cidade, zona norte da capital Dois suspeitos ainda estão foragidos E mais um desses foragidos foi preso pela polícia Esse foi apresentado e o destaque que a gente traz agora para você aqui na tela O William Paiva Cavalcante, de 22 anos, foi preso nesta segunda-feira Na Compensa 2, zona oeste de Manaus Foi depois de uma denúncia anônima Verificamos que o indivíduo estava realmente em casa, lá dormindo na casa da mãe Não houve reação E após uma conversa, aqui identificamos que de fato era o indivíduo vulgo sorriso Que teve participação efetiva na morte do soldado Portilho O William não tinha passagem pela polícia Agora vai responder por homicídio qualificado E ocultação de cadáver do soldado da polícia militar Paulo Portilho Assassinado em maio deste ano, no Nova Cidade, zona norte Neste vídeo, ele contou detalhes do crime Ao todo, 15 pessoas participaram da morte do PM Ele chegou lá, querendo comprar terreno lá E os caras viram que ele era polícia e mataram ele Aí eles pegaram, não tem mais raro por não O pescoço dele, arrastaram ele para matar ele E o que viram que ele era policial Ao todo, 15 pessoas participaram da morte do PM 10 já foram presas E 3 adolescentes apreendidos Olha só que situação, né? Ele foi morto, infelizmente, com requinte de crueldade Ele não foi para lá para fazer nenhum tipo de ameaça Não estava em nenhum tipo de ação Ele foi morto simplesmente porque ele era policial militar Só por causa disso Não foi por outro motivo, não Ele não estava lá investigando Ele não estava lá procurando ninguém Ele não estava lá buscando nenhum crime E prender ninguém em flagrante Ele só foi preso Ele só foi morto Torturado E depois enterrado Porque ele estava com uma camisa da polícia militar E aí a gente trouxe também nessa época Nessas notícias que a gente está trazendo para você Que algumas dessas pessoas Suspeitas de terem matado o sargento Portilho Também foram encontradas mortas Porque todos eles fizeram essa ação Sem autorização do líder da facção criminosa A gente está falando de tráfico de drogas Para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade São indivíduos que tinham uma atuação nessa comunidade De tráfico de drogas Elas usavam, eles usavam a comunidade Para poder fazer o tráfico de drogas E traficavam entre a comunidade Quando o sargento Paulo Portilho apareceu Buscando um terreno Porque muitas hipóteses foram levantadas na época Mas como você está vendo Já foi confirmado que realmente ele foi lá Para tentar comprar um terreno Ele estava com uma camisa da corporação E acabou sendo torturado e morto Como você acabou de ouvir na narração Do último que foi preso O tal Sorriso Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Olha só que situação Deplorável, né? A que ponto que chega o ser humano A que ponto que chega um ser humano Como esse aqui, por exemplo Que ainda está tua aí no braço Olha, Deus é fiel É fiel para quem? Ele é fiel para todo mundo Mas você é fiel a ele? Nós somos fiéis a Deus? Quem mata um outro indivíduo sem ter feito nada para ele É fiel? É fiel a quê? Esse homem só é fiel ao líder da facção criminosa dele Fiel às drogas Fiel à criminalidade E infelizmente matou um pai de família Matou o sargento Paulo Portilho da Polícia Militar Um pai de família Infelizmente a gente não tem como Acalmar o coração dessa família Diminuir essa dor Mas pelo menos a sociedade tem a prestação de contas A sociedade vê o resultado do trabalho da polícia Ainda bem Dois ainda estão foragidos E é questão de tempo para a polícia prender 11 horas e 9 minutos Vamos aproveitar que a gente está aqui Aqui no nosso programa da comunidade Vamos lá para o Rio Piorini Onde o Bruno Fonseca vai trazer aí Uma prestação de contas Porque aqui no programa a gente não mostra coisa chata não A gente também mostra quando a prefeitura trabalha Quando a Secretaria Municipal de Infraestrutura trabalha Bruno, como é que está a situação aí no Rio Piorini? Bom dia para você Olá Márcia, muito bom dia Bom dia a você que nos assiste ao vivo O programa da comunidade Hoje na zona norte da capital aqui no Rio Piorini Há um ano atrás a nossa equipe veio até aqui Mostrou a situação da rua Cajarana Que há 15 anos era totalmente deteriorada Viu Márcia? Os moradores eles passavam por vários problemas A gente vai ver aí como que era a rua em dias de chuva Alagava Os moradores aí ficavam totalmente desesperados Quando chovia Porque a água da chuva entrava para a casa das pessoas Não tinha tubulação Não tinha esgoto E agora Márcia? Depois que a nossa reportagem veio aqui Na rua Cajarana Dois meses depois A equipe da Secretaria de Infraestrutura Mandou A equipe Na verdade a Secretaria mandou uma equipe Aqui para a rua E os problemas estão sendo solucionados A gente vai conversar agora Com o Jurandir Ele que é o gerente aqui do Sindicato Dos Cornos Olha aí Márcia Que engraçado Na verdade aqui é uma oficina Uma oficina que tem esse nome Tudo bem Jurandir Você mora aqui há quanto tempo? Rapaz eu moro aqui há mais de 18 anos E graças a Deus Através do programa de vocês Que vieram aqui há dois anos atrás Vieram aqui com a gente Não só uma vez Duas Hoje vocês estão retornando aqui E isso é muito gratificante Não só para mim Mas para toda a comunidade Que quero dizer aqui Em tom Em voz Bem macia Que eu agradecer O nosso prefeito Arthur Que mandou os pessoal aqui da Semif Vim verificar nossas ruas E também pedir a ele Que dê um pouco de aceleramento Nesse processo aqui Para que possa sair um asfalto bonito O meio fio Porque a proximidade do Natal E o Ano Novo está chegando aí Por isso estou pedindo Porque eu nunca abandonei Deixa eu te convidar A gente fazer um tour Aqui pela rua Vamos lá Abaixão aqui nas imagens De Anderson Tavares Que adorou o sindicato aqui Viu Viu Márcia Olha só A gente está vendo aqui Na verdade a equipe da Semif Está em uma rua ao lado Terminando os trabalhos Da rua Passagem Que inclusive a nossa equipe Já veio aqui Mostrar também Essa solução aqui Da rua Passagem Que fica bem ao lado Um beijo Para a dona Bel Que sempre está assistindo O programa da comunidade Olha só Um dos problemas também Que tinha aqui na rua Era a falta de iluminação pública Viu Márcia Aí já vieram e colocaram Os postes Não é isso? Cadê a moradora aqui Rapidinho do lado Como é que é teu nome? Aline Aline você mora aqui Há quanto tempo? Há sete anos Sete anos Está feliz aí com o trabalho Que está sendo desenvolvido Aqui na rua Chega de alagação Isso Chega de alagação Estou feliz sim Só peço Como a Márcia fala Ao senhor prefeito Que o senhor acelere Como o Jurandir falou O nosso asfalto Porque eu tenho minha filha pequena Aqui A gente não pode Passear de bicicleta Principalmente na frente Da minha casa Por causa do automóvel Também do meu esposo Então eu pediria isso O asfalto Que melhoraria muito A nossa situação Pois é A gente está vendo aí As imagens do Anderson Que o poste está aí Já com luz Né? É Não É Velhamente Estava com luz Agora eles vieram aí Botaram os postes novos Né? Justamente um poste De mais alta tensão Para a comunidade Não ter queda de energia E Nós estamos aqui Totalmente agradecendo Totalmente a TV em Tempo Porque a TV em Tempo Foi o pontapé inicial Dessa obra aqui Que está sendo realizada Hoje aqui Na nossa comunidade Olha só A gente vai mostrar aqui também Os bueiros Que estão sendo construídos Aqui ó Depois desse carro A gente vai ver Um deles ó Ou seja Não tinha antes isso aqui Viu Márcia? Não tinha nada Como a gente viu aí Nas imagens No vídeo Nas fotos Que os próprios moradores Mandaram pra gente Eles Não tinham nada Nem tubulação Aqui na rua Inclusive A Secretaria de Infraestrutura Mandou uma nota E vamos continuar mostrando Aqui A situação Dos moradores Aqui da rua Janarana Cajarana Perdão E você está vendo aí Que há 15 anos Eles passavam Por problemas E aí O que está sendo feito Aqui Nas duas vias Tanto a Cajarana Quanto a rua Passagem Já foram instalados 400 metros De drenagem Profunda Que dão aí Correnteza vazão Águas fluviais Também Eles trabalham Na confecção De caixas Coletoras E em seguida Vai ser feito aí Um serviço De terraplanagem E aplicação Da massa Asfáltica Ou seja Vai ter asfalto Viu Jurandir? Se Deus quiser Tem que ter asfalto Porque prefeito Mais um recado Pra você Eu Eu quero que você Faça valorecer Meu voto Porque eu Devo um voto De confiança Prefeito Pra você Porque eu andei De rua em rua Aqui E falei pras pessoas Voltar em você Naquela época Então hoje As pessoas Me cobram muito E eu digo Sempre que vai sair Vai sair Esses bueiros Estão assim abertos Porque estão Em forma de Construção Eles vão botar Tampa Vão passar O meio fio Aqui Vão botar O asfalto Isso vai ser Muito gratificante Não só Como eu disse Não só pra mim Mas pra toda A comunidade Que mora aqui As crianças Que não tem Que brincar Elas saem aqui Brincando Às vezes Saem de bicicleta Saem de patinha Aqui Não tem nem Que brincar de patinha Muitos moradores Tem uns patinha Mas não pode Vai ali pra principal E corre o risco De o carro bater Atropelar Que Deus defenda Chegar até a óbito Olha só A gente acabou De falar aqui Que em seguida Depois de todo O processo De tubulação Dos bueiros Sendo finalizados O asfalto Vai passar aqui A secretaria Informou Deu essa nota Aqui pro programa Da comunidade E aqui do outro lado Vamos aqui Vamos lá baixinho Rapidão Ao vivo Nessa manhã De terça-feira Um dos destaques Do programa Aqui da comunidade É a rua Cajarana E a gente vai voltar A rua Passagem Que dá pra Ter acesso Aqui ó Olha só Rapidão Aqui ó E a gente vai mostrar Agora Como a gente já mostrou Antigamente Aliás Faz uns seis meses Que eu vim por aqui Eu acho Uns oito meses Inclusive a gente conversou Com os moradores Aqui ó O trabalho A gente tá vendo Um trabalhador ali Da Semif Já Na verdade Tá almoçando Agora ali Olha só A gente tá aqui ó A gente vai começar Cadê a Bel? Vem cá Chama a Bel Urgente aí Pra mim Que a gente tá ao vivo Os trabalhos Continuam aqui ó Inclusive que Quando a gente Veio aqui Na rua Passagem A gente Teve também Uma denúncia aí Sobre O contador De água Que ficava Por debaixo Daqui ó Era aterrado A água do Amazonas Manauz Ambiental Veio até aqui ó E subiu Aqui o contador E tá tudo Solucionado aqui Os moradores Estão pagando água Em dia Tá vindo tudo certinho A rua tá sendo Feita aí né Tá sendo Construída Olha ali ó Os trabalhadores ali Atrás Eita quase caio aqui agora Como é que é seu nome? Ellen Ellen tá feliz aí Com o trabalho Da Seminf Ajeitando aí a rua né Tá comendo até um peixinho Vou Tá certo Olha aí Márcia Pra finalizar E ser feliz né E ficar bem agraciado Com tudo que aconteceu A gente vai terminando aqui ó Inclusive comendo Esse peixinho gostoso Qual é esse peixe aí? Curimatã A Curimatã Da Dona Bel Obrigado viu Jurandinho Obrigado Agradecer primeiro a Deus Em segunda A TV em tempo E nosso querido prefeito A Dona Márcia Sempre pede No seu programa Que o prefeito Tira não só nós Daqui dessa situação Mas como todo o povo Do estado do Amazonas Dê uma vida melhor Porque nós não queremos Que isso aqui se torne Uma ponta negra Mas sim uma vida Mais digna Para as crianças Brincarem aqui Porque tem muitas mães Aqui que tem criança Não pode soltar na rua Por causa que Você vê aí como que tá Nessa situação Como eu já te falei Fura os pés da criança A criança passa por um mau momento Pega poeira Pega gripe Vai parar nos hospitais Então tendo um bom asfalto aqui Né Um asfalto de grandeza Mas vamos aqui viver feliz Passar esse Natal Maravilhosamente Como todo esse povo aqui merece Que tem 15 anos de sofrimento Nós merecemos Uma vez na vida Passar aqui Nós vamos agradecer muito A TV em tempo Vamos chamar aqui de novo Quando tiver tudo no asfalto Né Vamos agradecer aqui A Dona Márcia Né E vou passar aqui A minha palavra Olha Pra gente finalizar Eu vou passar aqui A minha palavra Para a nossa Dona Sabel Aqui né Que tá finalizando Tá certo Obrigado Viu Bel tá feliz Mais uma vez A gente aqui mostrando A sua rua pronta Aliás Finalizando ainda Não está pronta Estou tão terminando De ajeitar ali As tubulação Né Então a gente quer agradecer Todas as pessoas Que colaboraram Para que A nossa rua chegasse Até onde já está Né Certo Bel Eu vou comer uma coisa Nós queremos Não nós queremos Nós queremos outra oportunidade Para agradecer Porque Senhor Marco Rota Prefeito Arthur Neto Nós estamos precisando Aqui da terraplanagem Por favor São 16 anos Que eu sonho No asfalto Na minha rua Não só eu Mas todos os moradores Sonham com asfalto E tem agora nada Esperamos que o senhor Conclua pra gente Essa alegria Essa satisfação Tá certo Como a gente acabou De falar A gente deu uma nota Depois de todos Esses trabalhos Feitos Vai ser feito Também o trabalho Do asfaltamento Tanto na rua Passagem Quanto na rua Cajarana Então Diante de todas As brincadeiras De emoções Os trabalhos Estão sendo feitos E a Secretaria De Infraestrutura Está mandando Para finalizar O trabalho De asfaltamento E para a gente terminar Vamos comer Essa curi matando Me dá essa facão Me dá esse facão Aqui Me dá esse facão Aqui Está aqui Márcia Vou levar para o Ivan Essa daqui Adoro Ninguém me chamou Para comer um peixe Vou te falar Olha É para mim E para a Márcia Beleza Olha o bodão Cadê o bodão Márcia Vou dizer alguma coisa Mas isso dá uma sorte Olha a faca Né Bruno Olha a faca Eu estava agora Falando para a Ivana Assim Ivan Vamos sair hoje Vamos almoçar Vamos almoçar E uma matrichinha recheada Um tambaqui Alguma coisa Vamos comer um peixe hoje Olha gente Desde que eu comecei a trabalhar Aqui na TV em Tempo Isso tem 5 anos Viu minha gente Fez 5 anos Inclusive Vai fazer 5 anos Já 21 de agosto Graças a Deus E desde então Desde 2012 Eu faço reportagem Na Rio Piorini Todas as vezes Que a gente estava De plantão No fim de semana Lá ia eu Fazer reportagem Lá na Rio Piorini Principalmente Para reclamar Dessa questão De infraestrutura Então Quando a gente Quando a gente vê Aqui o trabalho Sendo realizado A gente fica feliz Junto com os moradores É uma coisa Que eu sempre digo Eu quero ver Só a minha rua Bonita Eu quero ver Só a rua De onde eu moro Bonita Eu quero ver Só a rua Do Vieira Alves Ali do Morada do Sol Essas ruas bonitas Só dos bairros Aí que o pessoal Aí é mais Graçinho Não Quem é decente Quer que Manaus Inteira esteja bonita Quem imagina E pensa na coletividade Imagina uma cidade Boa Organizada E com qualidade de vida Para viver E para morar Pensa Manaus Com todas as ruas Asfaltadas Todas as ruas Organizadas Todas as ruas Com saneamento básico Com infraestrutura Sabe por quê? Porque cada cidadão Que mora Aqui nessa cidade Cada indivíduo Que vive aqui Nessa cidade Paga imposto E muito É muito imposto Imposto caro São quatro meses De impostos Dos doze meses Que a gente trabalha No ano Então eles merecem Eu quero mais uma vez Agradecer a Secretaria Municipal De Infraestrutura Pelo trabalho E dizer para os moradores Da comunidade Todo mundo agradecendo Agradeçam a equipe Inteira Eu sou só a ponta Do novelo Tem um monte de gente Lá atrás Trabalhando Para colocar o programa No ar Tem um cinegrafista Para colocar o programa No ar Cristiano Loureiro Gesiel Ricardinho A Vanessa A Ingrid O Jonatas Vou falar por último O nome de Ivan Nascimento Porque os últimos Serão os primeiros E o pessoal Que vai mais Fica por último Então eu sou só Uma pontinha De nada Então vocês que estão Ainda do outro lado Um grande beijo Para Rio Peorini Quando tiver tudo pronto Mandem foto Para o nosso WhatsApp Tá bom? 11h22 Eu quero saber Por que Cleo Zanira Não veio aqui Me visitar Por motivo de saúde Não conseguiu vir mesmo Não Ela tem 72 anos E tá com probleminha Na perna E não pôde vir E fez essa pegadinha Comigo Olha a Simone A Simone Santos É filha da Cleo Zanira Nogueira Que ganhou ontem Ligou pra cá E ganhou Dizendo que a promoção Era Era Eu compro Eu compro O meu santo remédio Com o meu cartão Avancar E ela tinha que trazer O cartãozinho Olha aqui Só queria que pegasse aqui Que o pessoal Tá meio apagadinho De tanto que a Cleo Zanira Usa A Cleo Zanira Usou tanto esse cartão Que tá meio apagadinho Mas acho que dá pra ler O nome Dá pra ler o nome aí Diretor Cleo Zanira Tá aí Olha Cartão Avancar Ela que é aposentada De duas cadeiras Da Secretaria de Educação Do Estado Simônia Professora Tá aqui Cleo Zanira A Carol do Avancar Tá aqui com a gente Me deixa aqui Rapidinho Simone Carol que tava com a gente No lançamento da promoção Né Carol Sim Muita gente pra pegar o cartão Muita gente Como é que tem que fazer Olha ali Olha pro Natal Aquela pessoa que tá ali Abanando Baixa o braço Baixa o braço Como é que tem que fazer Pra poder pegar o cartão Quem é funcionário público Onde é que tem que ir Pra poder ir lá Ele tem que ir Até a nossa sede Que fica no centro Na 24 de maio No edifício Barrela Olha pra lá Minha filha Tu vai falar Olha Olha pra mim Tá Vai agora de novo Diz aí Onde é que tem que pegar Tem que ir até a nossa sede Na rua 24 de maio Que fica no centro No edifício Barrela Ou pode tá ligando No 0800 0464620 Que ele vai tá podendo solicitar O cartão Avancar dele Qualquer funcionário público Pode ir lá Qualquer funcionário público Do estado Do estado Do município não ainda Mas do estado Do município não ainda Mas do estado sim E do estado eu estou falando De todas as unidades Do nosso estado Você que é funcionário Das fundações do estado Fundação Adriano Jorge Fundação Getúlio Vargas Da Secretaria Estadual de Saúde Casa Civil Polícia Militar Todos envolvidos Podem estar solicitando o cartão Secretaria de Administração Sim De Administração Todos do estado Podem estar solicitando O cartão Avancar Tá vendo aí né Então é só ir lá no endereço Diz o novo endereço Rua 24 de maio Edifício Barrela No centro Quarto andar E procura Carol É Você mãe assiste o programa Sim Sempre que possa Quer mandar um beijo Pra alguém Quero mandar um beijo Pra minha mãe Por essa pegadinha Que ela me fez Ela te ligou Não foi pra te dizer Foi Que era só pra passar aqui E pegar as coisas Eu adoro Eu vou mandar um beijo E um beijo pro Davi Que é meu filho de 3 anos Que tá lá assistindo com ela Com certeza Davi Beijo amor Vou mandar um beijo Peixinho Coração Explode Para Davi Davi E um beijo Peixinho Coração Explode Para Cleozanira Cleo Não acredito que eu não te conheci Cleo Que eu já sou íntima Eu chamo logo de Cleo Cleo Não acredito que eu não te conheci Cleo Mas não vai faltar a oportunidade Tá aqui o kit da Cleo Que a Simone vai levar E aqui dentro Tem um squeeze Tá Ah Ai gente do céu Amanhã tem mais promoção Tá minha gente Fiquem ligados Que amanhã a gente lança Mais promoção Um grande abraço Um grande abraço Pessoal do Santo Remédio Que tá aqui também Beijo A gente vai pro intervalo povo Daqui a pouco a gente tá de volta Tá